Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Natália Lobo e vou apresentar para vocês o trabalho do ABERGO 2020. O tema é uma abordagem para o gerenciamento de risco em laboratório e identificação da tarefa crítica. A gente estudou um laboratório de ensino e pesquisa de uma instituição de ensino superior no Brasil porque a gente entende que esses ambientes são ambientes que possuem uma gama diversificada de fontes de perigo. E o conceito de causa de acidente foi sendo modificado no decorrer dos anos. Atualmente, esses estudos estão centrados e voltados para uma visão sistêmica e que inclui fatores sociotécnicos. O objetivo final desse estudo é identificar os fatores sociotécnicos que podem vir a intervir no processo de trabalho desse ambiente laboratorial. E compreender os processos de trabalho de um laboratório auxilia na identificação das fontes de perigo e os fatores de risco associados a essas fontes. O objetivo desse estudo é estudar os processos de trabalho de um laboratório de ensino e pesquisa voltado para a área de química e de uma instituição de ensino superior no Brasil. Conhecer as atividades de mais alto risco e as tarefas de mais alto risco dentre essas atividades identificadas a princípio é o objetivo central desse estudo, desse artigo que será publicado na ABERGO. As etapas posteriores do estudo englobam a análise dos fatores sociotécnicos que podem afetar o desempenho das pessoas durante a execução das tarefas críticas. Aqui está a metodologia que a gente utilizou. A fase 1 contempla a modelagem do processo de trabalho do laboratório e contemplou duas fases secundárias. Fase 1.1, pesquisa por coleta de dados através de observação de todo o processo de trabalho do laboratório. A fase 2, pesquisa por coleta de dados através do questionário 1 para levantar o perfil profissional e acadêmico dos profissionais desse laboratório. A fase 2 contempla a identificação de uma tarefa, de uma atividade de alto risco através do questionário aplicado a essas pessoas que são especialistas na área de química. A fase 3 identificou a tarefa crítica através do questionário também dentro das atividades críticas identificadas na etapa 2. E a fase 4 foi a análise e discussão dos resultados. A modelagem do processo de trabalho foi feita através de observação em campo. Eu fiquei meses lá acompanhando o trabalho para entender todo o processo de trabalho, poder formular os questionários para levantar o estudo. A identificação de uma atividade de alto risco foi feita através do questionário 2. A identificação da tarefa de alto risco depois que a gente identificou as atividades foi feita através do questionário 3. E a análise e discussão de resultados foi a última etapa desse trabalho. Foram identificadas 9 atividades no laboratório. Está aqui, a gente nomeou, né, conforme o escopo da atividade. E dentro dessas atividades, as atividades 5 e 6 foram as mais críticas, segundo a percepção dos especialistas. E dentro dessas atividades, a gente identificou a tarefa 1 e 4 como sendo as atividades mais críticas dentro das tarefas mais críticas dentro da atividade do laboratório. A conclusão que a gente obteve é que o método de trabalho proposto visou modelar os processos de trabalho desse laboratório. Os resultados atingidos indicaram as atividades 5 e 6 como as críticas dentro do laboratório. E as tarefas 1 e 4 da atividade 6 foram as tarefas identificadas com o índice mais elevado. Então, sendo, portanto, apontadas como de maior risco dentro do laboratório. A tarefa 1 implica a utilização de sulfeto de hidrogênio, H2S, que é um gás altamente tóxico. E, então, por isso justificaria, né, a percepção da tarefa 1 como sendo crítica. E a tarefa 4 implica a aplicação de diferentes níveis de pressão e também temperatura dentro da autoclave, principalmente pressão, que é um fator de risco considerável. Então, os resultados obtidos estão condizentes com o nível de risco identificado. Meu nome é Natália Loba, que está meu e-mail, meu site do LinkedIn. E estou à disposição e agradeço a oportunidade. Um abraço.